Nesse vídeo, a cidade vai estar infestada de Hulks super malignos que vão estar destruindo todo mundo. E a nossa tarefa de hoje vai ser colecionar todos os Hulks da cidade do GTA V pra salvar a cidade do mal. Será que nós vamos conseguir fazer isso com as nossas incríveis pokébolas de captura? Fica no vídeo até o fim pra conferir! Olha isso! O Hulk tá atrás da gente, só que não é o Hulk normal, parece ser o Hulk cabeçudo, super mutante. Será que é isso? Uou! Nossa senhora! Quase que o carro bateu. Calma, desce aqui. Uma boa. Ele passou reto. Oh, desculpa a tia! Caramba, acabei levando ela pros ares. Tá, calma lá. Vai deixando o seu like no início desse vídeo, porque eu tenho certeza que tu vai se divertir de montão com essa parada aqui, mano. Calma, ele vai descer aqui. Eu vou trollar ele e eu vou subir de novo. Caramba, ele tá ali, ele tá ali. Já sei, vamos trollar ele. O Hulk esmaga! O Hulk esmaga! Desceu e eu subi, seu bulo! Não! Aqui, calma lá. Nossa! O que que ele tacou em mim aqui? Que isso, velho? Como é que ele conseguiu tacar lá de baixo? Aí! Toma! Caramba, isso tá muito louco, galera. Nunca que eu tinha visto um Hulk desse aqui. Caramba, ele tá vindo lá atrás, mas ainda bem que aquele carro dele é super pesado e difícil de controlar. Ele tá perdendo... Ele tá me perdendo de vista facilmente. Caraca, mas ele tá vindo destruindo tudo. Tá, calma aí. A gente vai ter que procurar aqui algum lugar pra meter a fuga nesse maluco. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, já sei. No metrô. Tem um metrô aqui. Vamos tentar descer dentro do metrô aqui. Legal. Nossa, ele tá ali. Desce no metrô, desce no metrô. Sai. Vamos correndo, vamos correndo. Eita, pô. Consegui. Hulk, esmaga! Nossa Senhora. Tá, parece que ele me perdeu. Calma aí, eu vou ficar aqui. Pronto, ele vai passar reto. Ai, olha. Ele tá ali, ele tá ali. Hulk, não passa aqui. Cabeça ser muito grande. Ah, que... Vou ter que voltar embora. Pedi reforço. Ai, Hulk. Ô, Hulk. Ah, quem tá chamando... Olha aqui pra você, seu otário. Não, volta aqui, Hulk. Não passa aqui. Hulk, chamar reforço. Hulk, chamar reforço. Eita, priola. Se ele chamar reforço, eu tô encrencado. Bom, agora nesse metrô, a gente vai ter que procurar alguém pra me ajudar, né? Entender o porquê que esse Hulk tá super malvado e querendo destruir a cidade. Eu achava que o Hulk era do bem. Caramba, é verdade. Agora a gente tá... Oxi. Não, não, não. Abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa. Hulk, abaixa, Hulk, não. Hulk, abaixa. Abaixa. Ah, Hulk, o que que tá rolando contigo, cara? Calma lá. O que que tá acontecendo? Ah, vários Hulks soltos na cidade, destruindo tudo. Hulk cabeçudo. Hulk três cabeças. Hulk sem cabeça. Não, droga. Isso é perigoso demais. Eita, danada. Eita, lasqueira. Então, quer dizer que o Hulk tá super ferrado. Mas o que que ele vai pedir pra gente fazer? Bora ver isso daí. Será que ele vai falar alguma coisa? Ah. Hã? Ele é do nada. Deitou no chão. Hulk pedir ajuda pra você, Brick. Hulk pedir ajuda pra você. Ah, tá. O que que tu quer, Hulk? Hulk quer que você capture todos esses malditos Hulks e acabe com eles. Porque a cidade não pode ficar em caos. Nossa, galera. Já tô até vendo. Nossa senhora, velho do céu. Isso vai complicar minha vida por completo, velho. Tá, mas eu vou ter que ajudar o Hulk. Tá, Hulk, você quer que eu colecione todos os Hulks, então? Ah, é isso, isso. Coleciona todos os Hulks do mal, porque, Hulk, tem muito medo. Tá, valeu. Bora lá, galera. Bom, a nossa missão, então, vai ser colecionar esses Hulks. E, peraí. Hã? Chegou notificação aqui. Olha, pelo menos o Hulk mandou as três localizações secretas dos Hulks pra gente colecionar. Então, bora ir atrás deles. Tá, pelos meus cálculos, essa aqui é a primeira localização do primeiro Hulk do mal. Uou! Peraí, é um Hulk sem cabeça? Ai, não, Hulk, me ajude! Esse Hulk maldito sem cabeça nem fala nada. Ele só está me sequestrando. Por favor, alguém me ajude! Eu estou precisando de ajuda! Caraca! Nossa, é um Hulk mesmo, só que é um Hulk sem cabeça. Tá, 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 tá. Tive uma ideia, galera, tive uma ideia. Já que o Hulk é burro, eu vou pegar aqui. Essa aqui é uma pokebola, então, bora capturar esse Hulk. Ah, vai! Vai! Yeah, capturamos o nosso primeiro Hulk, galera. Agora é só a gente liberar a nossa querida amiga Arlequina. Legal, conseguimos salvar a Arlequina e ela está toda feliz dançando pra car... Hã? O que é isso? Uou, calma. Hulk chegar com tudo! Uou! O Hulk infinito acabar com tudo! Não, ele vai pegar a Arlequina! Ah, Hulk, volta aqui! Caramba, quer mais um Hulk pra gente capturar? Quer saber? Já vou pegar uma pokebola. Ah! Não, 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 não! Yeah! Capturei mais um, mas coitado da Arlequina. Ai, tadinha, galera. Mas pelo menos colecionamos dois Hulks. Agora falta mais alguns, né? Bora atrás dos próximos. Tá, a gente está num lugar aqui super secreto, no topo de um prédio. Que é uma localização que o Hulk mandou pra gente. Olha, tem um Hulk ali, parece um Hulk vermelho. Hulk cabar, capotar caminhão. Hulk ser bom! Que otário! Bom, parece que ele gosta muito desse caminhão, né, galera? Então, acho que a gente pode fazer uma... Uma traquinagem com ele. Peraí, primeiro eu tenho que subir aqui. Vou ir devagarinho aqui pra ele não me ver aqui. Ótimo. Vamos com cautela. Legal, eu vou praticamente explodir o... O caminhão dele aqui, ó. Tem uma bomba explosiva bem aqui, ó. A gente vai poder impedir esse caminhão. Sai daqui, caminhão! Não! Explodir caminhão, quem? Cuidado, cuidado, cuidado. Pega a pokebola logo. Pega a pokebola. Legal. Cadê? Vamos tacar nele. 3, 2, 1. Uh, vai! Yeah! Capturamos mais um, galera. Olha ali na frente. Tem mais um Hulk, mas peraí. Vamos se esconder e vamos ver o que ele tá fazendo ou falando ali. Que doideira. Meu maior medo é ser Homem-Aranha. Odeio aquele spideroso aranhoso. Eu vou continuar engolindo pessoas na praia. Já que ele tem medo de Homem-Aranha, é simples então, meu brother. É só eu colocar um traje do Homem-Aranha e assustar esse marginal. Então, bora ali, porque ali na frente tem uma lojinha de roupas. Legal. Tamo chegando aqui nessa loja e aqui com certeza vai ter um traje do Homem-Aranha pra gente se vestir. Já era, meu brother. Agora, aquele Hulk vai provar o que é bom pra tosse. Ou o que é bom pra teia. Legal. Tá, ele deve estar por ali pela frente. Vamos tentar já investigando ele por aqui. Cadê ele? Hum, não tô achando. Ó, ele tá ali. Ele tá ali, ó. Hulk procurar mais pessoas pra comer enquanto a aranha não aparece. Caramba, como é que ele já sabe que o Homem-Aranha vai aparecer? Vou comer todos vocês. Preparados? Toma! Aí, Hulkzão! Bum! Aranha! Prontinho, agora eu vou capturar mais um Hulk. Legal, consegui! Uhul! Mais um pra nossa coleção. Agora eu acho que só falta aquele principal, o Hulk cabeçudo. E ele costuma ficar na torre mais alta do prédio mais alto de Los Santos, que é o Maze Bank. Chegando aqui... Olha, ele tá logo ali. Ah, a gente vai ter que batalhar contra esse marginal. Aí, seu otário. Seja bem-vindo ao clube do Spider-Man. Uou! Ah, Homem-Aranha, você não é palio. Eu sou o Hulk mais forte de todos. Uou! Não vai conseguir me deter. Ah! 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 Voltei! Voltei! Ai, cadê? Ai, 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 ai! Toma aqui! Toma, 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 toma! O Hulk usa a melhoradora! Toma, Hulk! Toma! Quer saber? Quer saber? Toma aqui! Toma! Toma! Vou te capturar. 3, 2, 1, vai! É, galera, conseguimos colecionar todos os Hulks. Agora é só a gente colocar a nossa coleção por perto pro Hulk salvar todos eles de uma vez por todas e a cidade não ter mais perigo. Todos vocês foram colecionados hoje na coleção de Hulks. E agora eu vou só pedir pro meu amiguinho Hulk original fazendo o que ele deveria fazer com vocês. Yes! Você conseguiu, Aranha! Conseguiu capturar os malditos. Essa é a minha coleção de Hulks!